Bom, no vídeo de hoje, mano, eu juntei vários clipes de várias pessoas muito sortudas aqui no Anime Vanguard e vou compartilhar com vocês esse compilado que eu fiz, tá? O jogo tá no início ainda, então não tem tantos clipes assim, em tanta abundância, mas a gente já tem alguns momentos muito bons aqui pra gente ver e rever aqui de outros jogadores aqui da comunidade. Então, fiquem com o vídeo. Oi, Carol. Oi, Carol. Oi, Carol. Oi, Carol. eu- eu l rei what? ue, eu sou lá, bruh, ue, what the fuck oh, shit Yo, there is no way Yo, there is no way Yo, there is no way I'll do Nightmare Curves I'll do Nightmare Curves I was the only Nightmare Curves Yeah I'm really like Are y'all looking at the screen? Fine Good job Bro, I just clicked the screen You seem like an idiot, bro Okay, hold on I see, I see, duh I see We can't see nothing We can't see nothing I see I see I see I see E aí 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 E aí